Praia sobre o Mediterrâneo, bela arquitetura, Trípoli tem tudo para se tornar um atraente destino turístico, bem como o resto da Líbia. Com seus 2 mil quilômetros de litoral, o país poderia ser um forte concorrente no setor para as nações vizinhas, mas esse potencial foi pouco explorado durante a Era Kadhafi. Apenas alguns milhares de turistas visitam a Líbia a cada ano. Já o Egito, somente em 2010, recebeu 15 milhões. Os proprietários das agências de turismo tinham de se virar sozinhos. Tentavam oferecer o máximo de serviços, mas sem qualquer ajuda do governo. A 120 quilômetros ao leste de Trípoli, fica Leptis Magna, um dos sítios arqueológicos mais bonitos do Mediterrâneo. Mas durante muitos anos, estas ruínas romanas permaneceram quase esquecidas. Hoje, quem trabalha aqui tem grandes expectativas para a Era Pós-Revolução. Penso que o turismo vai se converter no principal meio de entrada na Líbia depois do petróleo. Acho que muitos turistas do mundo inteiro vão vir, porque a Líbia é como um mistério para milhões de pessoas. Alguns profissionais apostam alto. Aref Salim, proprietário de um hotel no Centro Histórico de Trípoli, confia no potencial do país e já tem projetos em andamento. Começamos com uma pequena hospedaria. Hoje temos este lindo hotel e outro projeto no litoral. Tem muita gente na espera para mostrar todo o potencial da indústria do turismo. Mas estes projetos vão depender em grande parte da estabilidade política do país nos próximos meses. O primeiro desafio é garantir a segurança daqueles que quiserem passar aqui as próximas férias. O primeiro desafio é garantir a segurança daqueles que quiserem passar aqui em casa. O primeiro desafio é garantir a segurança daqueles que quiserem passar aqui em casa. O primeiro desafio é garantir a segurança daqueles que quiserem passar aqui em casa. O primeiro desafio é garantir a segurança daqueles que quiserem passar aqui em casa. A CIDADE NO BRASIL